E aí Capricórnio, estamos no seu mês, hein? O que será que os astros preparam para você este mês? Olha, se na sua cidade não tem banca, você pode comprar as revistas do João Bidu através da nossa loja, do nosso site, astralshopping.com.br, perfeito? E se você quer receber as previsões 2019 para o seu signo, no computador ou no seu celular, é só entrar no meu site, joaobidu.com.br, clicar na loja. Previsões anuais, apenas R$ 14,90. Amor. Olha Capricórnio, na primeira semana, sua sensualidade estará imbatível, hein? Aproveite o bom momento para se aproximar de quem mexe com as suas emoções. Mas haja rápido, tá? Porque o clima pode mudar a partir do dia 7, quando imprevistos, desencontros e fofocas podem atrapalhar a conquista. Agora, se você já tem uma relação estável, quanto mais cumplicidade, quanto mais carinho, quanto mais entrosamento com sua cara à metade, melhor. O sol vai deixar o seu jeito mais ardente, mais fogoso e mais ousado também. Trabalho e dinheiro. Janeiro será ideal, Capricórnio, para transformar desafios em oportunidades de sucesso. Suas competências estarão mais visíveis entre os dias 5 e 23 e podem alavancar o seu sucesso. Também será a melhor fase para batalhar por emprego, no caso de você estar sem trabalho, né? Nas finanças, convém ficar de olho nos gastos no começo do mês, hein? Mas tudo deve melhorar a partir da segunda semana, tá certo? E não se esqueça, hein? Todo dia eu te espero lá no meu clube para conferir o horóscopo diário mais completo do Brasil e muitas outras atrações. Clica aqui, ó! E conheça as vantagens de fazer parte do meu clube, valeu? Agora, Capricórnio, a sua sorte em janeiro. Números 10, 39 e 60. Cores, azul claro e amarelo. E os bichos, cabra e borboleta. E se você gostou, não se esqueça de compartilhar com a sua galera do WhatsApp, tá? É isso aí, Capricórnio. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!